1-4-7-2 1-1-4-7-2 1-4-7-2 Logo lá do ar no chão O tu tá livre é do borel Tailândês é do Zinão 1-1-4-7-2 1-1-4-7-2 1-1-4-7-2 Logo lá do ar no chão O tu tá livre é do borel Tailândês é do Zinão O tu tá livre é do borel Tailândês é do Sinão 1-1-4-7-2 1-1-4-7-2 Logo lá do ar no chão Puto tá livre é do Porel Tailândês é do Sinão 1-1-4-7-2 Logo lá do ar no chão 1-1-4-7-2 Logo lá do ar no chão Puto tá livre é do Porel 1, 1, 4, 7, 2 Logo lá do ar no chão 1, 1, 4, 7, 2 Logo lá do ar no chão Luta livre é do Borel Tailandês é do Sinão